Fala pessoal do BTB, estamos aqui para mais uma prova do jogo do BTB, BigTweetBrasil. Se você não conhece, vá até o Twitter, digite BigTweetBrasil e siga o jogo virtual mais legal e mais organizado e mais profissional que existe nas internets do nosso planeta. Se você não conhece, você segue o BTB no Twitter, no Facebook, digita no Google aí, o que aparecer você segue, ok? E nós estamos aqui para mais uma prova, então vamos a ela. Vamos para a prova? Então vamos! Fala meu povo BigTwistico! BigTwistico, tem o povo galerístico e tem o povo BigTwistico e tem o meu amigo, o nosso gerente do canal que está aqui para ajudar com nós a explicar para vocês a prova de hoje do BigTweetBrasil. Então vamos lá! É o seguinte, o nome da prova é com a boca no... não, não é no botija, não é com a boca no botija, com a boca no baralho. Então com a boca no baralho consiste em, você vai precisar de 6 cartas de baralho, você vai precisar também de 6 prendedores de roupa e fica a seu critério, você faz a melhor escolha para você não... E um baral, um baral normal e uma tigela, tá? É uma tigela. Não é uma tigela de doce de banana, é uma tigela, não interessa do que é a tigela. Vamos às regras primeiro, né? Você tem o vídeo, você não pode editar o vídeo, em algum momento você tem que mostrar seu rosto. Nesse vídeo você pode ter a ajuda de alguma pessoa, né? Para filmar, claro, porque se pular no coisa não vai ficar coisado. E é o seguinte, você vai no baral, prender as 6 cartas com os prendedores, na distância de 1 palmo cada um, 1 palmo mais daqui, 1 palmo. O meu palmo tem mais ou menos 20 centímetros. E você vai com a boca, abrir o pregador, segurando a carta, tirar do baral, prender de novo e soltar a carta dentro da tigela. Você precisa fazer isso com 3 cartas, ok? Você pegou a primeira e pôs na tigela. Você pegou a segunda, a segunda caiu, você parte para a próxima. Só que você tem que pegar 3, tá? E quem fizer em menos tempo ganha. Se tiver empate no tempo, quem mandou primeiro ganha a prova e depois o prêmio lá que tiver na prova, sem eliminação, o que que é. Ok? Então é essa a prova da boca no baralho. E eu quero desejar a vocês boa sorte e espero que vocês sejam bem sucedidos. Todos, todos não vai dar, né? Alguém vai ter que, alguém vai ganhar essa parada aí. Então, quem você acha que é? Eu não sei, nem sabe quem tá no jogo. Você tá seguindo o BigTwitch Brasil no Twitter? Ele falou que tá, hein? Tá seguindo? Ele disse que tá, então tudo bem. No Facebook também? Tem que fazer assim, ó. É, faz assim. Tá no Facebook também? Tá. O que que tem que dar no nosso vídeo? Joinha! É, ele deu joinha. Então, dê um joinha no nosso vídeo, vamos para a execução da prova que eu vou mostrar pra vocês e a gente volta no próximo vídeo com mais uma execução de prova do BigTwitch Brasil, o melhor jogo virtual da internet. Tchau! 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 Então, pessoal do BigTwitch, essa foi mais uma prova do BigTwitch Brasil, pra você ver, realizar e quem sabe continuar no jogo. Eu peço pra vocês que vejam mais vídeos que vai aparecer aí na tela, que curtam, compartilhem, dê like e faz tudo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, faz isso a favor, o anói que não está precisando de um inscrito. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.